Nossa, que tiro no Submarine Eu só ouvi o passozinho do Submarine vindo Aqui tem fone, Submarine Aqui tem fone Valeu, Július Obrigadão Obrigadão, Július Tem coisa melhor Tem coisa melhor que ganhar O Arms Race matando Július Tem coisa melhor Tem coisa melhor que vocês Cliparem eu ganhando o Arms Race Matando Július Obrigadão, tá? Smoke! Dialoga esse teu moço Submarine Que? Não, 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 não Espera aí Nossa Chutinho, hein? Caraca, o que foi isso? Belo passe, Hot Obrigado Que que foi isso, cara? É isso? Vamos lá Ó Eu e o Hot Knife Olha o golaço que o Hot Knife fez, hein? Se alguém puder clipar esse golaço Bela Que danque, hein? Ó como vai, Girl To Hot Knife Mal Hot Eu tinha certeza que eu fazia É o passe Vou te streamar uma hora por dia Se você quiser Você ficaria satisfeito Se eu streamasse uma hora? Não Não Olá, olá Olá Uou Vou tentar completar aqui Completo Tá um pouco difícil pra mim Por causa da mudança do Bind Mas eu dei um jeito Nesse final de temporada Mas o Grand Champion Tá parecendo Aquilo lá, ó Lá em cima Lá em cima Eu tô subindo Eu tô subindo E não termina nunca Essa desgraça Eu não consigo chegar lá no topo Simplesmente Fica mais longe Mais longe Tá complicado Tá complicado Galera Tá complicado E não termina nunca Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON